Olá amigos de TAPES e toda a região, nós somos o Dia Barbaridade! Estamos aqui pra fazer um grande convite pra vocês. É o seguinte, está chegando o dia agora, hein? Dia 20 de agosto, nós vamos estar onde, Fê? Em TAPES, no baile de 60 anos do CTG Província de São Pedro. Uma baita festa pra você curtir a noite inteira ao som do Dia Barbaridade. Até lá! Um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada desse sábado em Sentinela do Sul após agredir um policial militar e ainda quebrar o vidro de uma viatura. Segundo informações, a guarnição de serviço do município foi acionada para uma ocorrência de perturbação do sossego no Parque de Eventos da Fundec. No local, haviam diversos veículos com som alto, enquanto o policial militar orientava os jovens a baixarem o volume, o adolescente tentou furar o pneu da viatura. Ao perceber a ação, o policial advertiu o menor, momento em que ele agrediu o policial com chutes. Ao ser dado voz de prisão ao jovem, formou-se um tumulto com os demais que se encontravam no local. O policial então pediu reforço à guarnição de TAPES, que conseguiu conter os jovens e conduzir o menor para a sede do grupamento. Ao chegar no local, o adolescente quebrou o vidro traseiro da viatura com um chute após se deparar com sua mãe. Ele e a responsável foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã, onde foi lavrado o boletim de ocorrência por dano ao patrimônio público e lesão corporal. Em seguida, o jovem foi liberado junto com a responsável. Legenda Adriana Zanotto